Você já ouviu falar de São Valentim? Não? Então você vai ficar nesse vídeo até o final para conhecer um pouco da história desse grande santo, São Valentim de Roma, padroeiro, grande defensor do matrimônio. Tanto assim que em quase todos os países do mundo, o dia dos namorados se comemora no mesmo dia deste santo, São Valentim, porque deu sua vida para defender o matrimônio. Fique até o final desse vídeo, já se inscreva, compartilhe, deixe seu like, lembrando que também temos o grupo de WhatsApp para você receber nossas mensagens do Caminhando com Santos. Vamos lá para a história de São Valentim. São Valentim viveu por volta do ano de 270, portanto, nos primórdios do cristianismo. O imperador da sua época chamava-se Cláudio II. E esse imperador estava enfrentando uma grande dificuldade em seu império. Após várias e várias derrotas de seu exército, ele começou a pesquisar o que estava acontecendo. Por que tantas derrotas? E ele, imperador Cláudio II, chegou à conclusão de que os soldados solteiros, quando iam para as batalhas, tinham ferimentos leves, pediam dispensa para se recuperarem. E quando passava-se já um tempo, esses jovens solteiros já estavam casados. E uma vez casados, eles não queriam se arriscar novamente, porque tinham suas esposas para cuidar, também nasceriam os filhos, constituiriam a família. O imperador Cláudio II, sabendo disso, fez um decreto fortíssimo em todo o império. Proibiu todos os soldados de se casarem. Que coisa, hein? O imperador, com toda a sua força, disse, agora está proibido se casar no império. Nenhum soldado mais casa-se. Antes de continuar esse fato, eu queria saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários, aqui embaixo. O imperador Cláudio II tinha o direito de proibir aos seus soldados de se casarem, uma vez que ele achava que era por isso que o seu exército estava perdendo? Ou ele não tinha esse direito? Deixe aqui nos seus comentários. Vamos continuar a história. São Valentim se opôs radicalmente ao decreto do imperador, considerando-o iníquo e sacrílego, porque se atentava diretamente contra um sacramento divino, instituído pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o sacramento do matrimônio. Não era direito do imperador entrar nessa questão de matrimônio. Jamais ele tinha o direito de impedir. E o que fez São Valentim? Continuou incentivando os soldados, todos, a se casarem. Todos aqueles que tinham condição, idade e vocação para o matrimônio, ele continuou pregando sobre o matrimônio, a importância do matrimônio. A base da sociedade é a família. Uma sociedade quando está bem, a família está bem. Uma sociedade quando está mal, é que a família não está bem. E ele continuou realizando os matrimônios às escondidas. Muitos matrimônios ele incentivava e estava ali diante dos noivos, como a testemunha daquele ato sagrado, em que os noivos celebravam o matrimônio, contraíam essa instituição indissolúvel, que levariam para toda a vida. Os dois noivos, naquele ato do matrimônio, passavam a ser um só. Que bonito! Como devemos nós também incentivarmos essa instituição de nosso Senhor Jesus Cristo, santo matrimônio, o santo matrimônio. Agora, continuando a história. O imperador Cláudio II, quando ficou sabendo que São Valentim estava acompanhando os noivos e realizando esses matrimônios, ele ficou furioso. O chamou e disse, por que você está fazendo isso? E São Valentim, como até o nome já lembra de valentia e valente, ele vigorosamente respondeu ao imperador Cláudio II, falando das grandezas e das belezas do matrimônio, que foi instituído pelo próprio Deus e que não pode ser proibido por ninguém. O imperador Cláudio II ficou muito impressionado com a resposta vigorosa de São Valentim e, ao invés de condená-lo à morte, prendeu-o somente na casa do prefeito. E foi um sofrimento grande para ele. Ele não podia mais sair e começou ali a viver com pagãos. Ao chegar naquela casa, se deparou com uma tristeza que o prefeito, também pagão, carregava. Ele tinha uma de suas filhas cega. E essa menina, apesar de ser muito rica e de ter tudo à sua disposição, não conseguia enxergar, não sabia como era a fisionomia da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. E São Valentim prometeu ao prefeito de que ele rezaria a nosso Senhor Jesus Cristo pedindo a cura da menina. Alguns dias depois, para surpresa de todos, a menina estava enxergando. A menina passou a enxergar. Que maravilha! Aquele santo cheio de fé, cheio de força, rezou e Jesus nosso Senhor atendeu ao seu pedido. O prefeito impressionado se converteu juntamente com sua esposa e seus filhos. Ao saber desse fato da conversão de toda a família do prefeito, o imperador Cláudio II ficou furioso e resolveu se vingar em cima de São Valentim. O chamou e o condenou à morte. Infelizmente, ele foi morto a pauladas e depois decapitado. E passou a ser o grande protetor do matrimônio. Foi a própria igreja, Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que instituiu São Valentim como padroeiro dos namorados e dos noivos. sendo comemorado o dia dos namorados em vários países, no dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim. Que ele também proteja os namorados dos dias de hoje para terem um santo namoro, um santo noivado e um santo matrimônio, como é do agrado de Deus. O nosso fundador, o Monsenhor João Esconamílio Cláudias, já nos ensinava de que o amor entre os noivos deve ser um amor decorrente do amor mais alto, o amor a Deus. O noivo deve amar sua noiva por amor de Deus em primeiro lugar. A noiva deve amar seu noivo por amor de Deus em primeiro lugar. E assim os casados também. E assim os namorados devem se conhecer com todo o respeito, seguindo os mandamentos de Deus, como a igreja manda e ensina, para depois contraírem o matrimônio santo. Que São Valentim ajude a todas as pessoas do mundo inteiro a serem santas, especialmente as pessoas casadas e também aos namorados e aos noivos. Nesse sentido, vamos dar a bênção a você, pedindo já antes dessa bênção, que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no nosso grupo, descrito aqui embaixo do WhatsApp, para receber nossas mensagens também. Então que essa bênção seja para você, toda a sua família rezarei, por suas intenções muito especialmente. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria e até o próximo programa, Caminhando com os Santos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho